Música Bora que bora Sai aqui um pouco A mercedinha Parou Bora lá Vamos acelerar Motorista, bora que bora Vocês vão ver muita laranja aqui Região do Sergipe Daqui a pouquinho Seja bem vindo a mais um vídeo No canal Agora Ainda na BL71 Já passamos aqui o posto fiscal da Bahia No Rio Real Na Bahia E agora Vamos entrar Na região do Sergipe Daqui a pouquinho Região muito forte aqui De plantação de sítios Laranja Muito rico em laranja Aqui ó Tá vendo No seu lado esquerdo Tanto aí Sítio novo Sítio Já zelado Aqui ó Olha lá Muita laranja Então Já carreguei muito aqui na região Também laranja Região do Foquinha Foquinha mora por aqui Ali tem a Casa dele A família dele Mora por aqui No Sergipe Já fiquei muitos dias Ali no posto reforço Pessoal Muita gente fina Ali no posto reforço Dois ali Na Iumba Uba Muito bacana Ali E é bom Você tá num posto Você tá pelo menos Um banho ali De 0800 De ajuda Né rapaz Senta no rio De motorista Olha ó Tudo laranja 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 Vamos ficar aqui Mais um pouquinho Pra daqui a pouco Vocês Verem aí Como é que Bom Muitas Já tem Algumas partes Ainda Duplicada Não tá sendo Todas Né Mas Várias partes Duplicadas Já na 101 Eles estão fazendo Eles fizeram Tudo de Concreto Se ela descreta Você tá vendo Uma pistinha ali Ah só um detalhe No último vídeo Eu falei com vocês Sobre o autônomo Sobre o caminhão Um pouco mais velho Sobre um tipo De caminhão desse E tal Não Não desfazendo Principalmente de mim Né Porque eu vivo Essa realidade De você não poder Não De De não poder Porque se você Comprou um caminhão Desse eu não tenho Condição de pagar Uma peção de 10 12 15 mil Por mês Não Não vai né Você tem que ter Um implemento Compatível Com a sua Dívida Igual você comprar Um móvel Pra sua casa Ou um carro Você pode comprar Você pode comprar um 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 Fiatzinho Aí Digamos Um Fiat Ou um Golzinho Um clássico Aí Você pode Ter que comprar Um gol Aí você tem Uma oportunidade De você comprar Uma BMW Você tem que ter Um porte De um cara Que tem uma BMW Você não pode Querer ter uma BMW Você tem que ser Um cara Você tem que ter Um porte De um cara Que tem uma BMW Assim como Um cara Que tem um porte Pra ter um iPhone E assim Eu tenho um Motorola Mas tem gente Que tem um iPhone Que paga 15 mil reais Eu tenho amigos meus Que assim Que compra um iPhone De 15 mil reais Então O cara tem um porte Pra isso É A vida dele A vida dele Já é Nesse sentido Então eu não vou Mesma coisa Eu comparar O cara tem um scanner Desse aí Um penzinho Desse aí 380 Digamos assim Esse branco Que cruzamos Por nós aqui Eu não vou Comparar o cara Com ter um porte De um pão de forma E um caminhão De 900 mil reais Então a gente Tem que ter o pé No chão Porque O difícil Não O difícil Subir É Algumas chances Tem Mas é fácil De mais cair No nosso caso A gente dá É trupicão São vários Vários trupicão Que a gente dá Não tem jeito não Mas é assim Cada um Cada um Então vamos voltar Para cá Divisa Dos estados Já agora Sergipe Bahia Aracaju 125 km Aracaju Vamos Bora Bora Aracaju Daqui a pouquinho Que no posto fiscal Aqui Seja bem vindo Ao Sergipe Olha lá Seja bem vindo Governo do estado Então é isso A gente tem que Se adequar Agora É bom ter coisa nova É ótimo É bom ter um iphone De 15 mil É Mas no seu tempo Você não pode Pular o corrinho Você não pode ter um iphone Sem você nem saber usar o bicho Ou se não Você tem condição Fazer um Umas coisas Que não tem nada a ver Mesmo assim É o caminhão É a sua casa É a sua rua É o O seu bairro A vida da gente É assim Então nós não podemos É Sabe Comparar Muitas situações Mas agora Você tem que ter ambição Eu acho que a ambição Ela é válida Eu acho Eu acho que ela é válida Porque Como é que você vai sair De um 35 desse aí Um exemplo E pegar uma máquina Dessa aqui Você tem que ter ambição Você tem que ter o projeto Você tem que ter uma Uma Um discernimento De saber a hora De que você pode arriscar O que você pode juntar Em alguns anos Quantos que você pode juntar Então assim Para uma paixão Não ficar muito cara Escutar muito o sapo Porque às vezes o cabelo Ah eu comprei um caminhão Eu sou o dono do mundo Não é não Você tem que ter Um serviço bacana Um serviço que Um serviço que você consiga Ter um respaldo De retorno Para que sobra um dinheiro Para que você consiga Fazer tudo Tudo bacaninha Entendeu Pode Tudo é um alinhamento Tudo é um alinhamento Você depende de De muita coisa Para as coisas dar certo Beleza Vamos chegar aqui No posto fiscal Do Já no Sergipe Aqui é o posto fiscal De Cristinápolis No Sergipe Antigamente A gente entrava aqui Aí você pegava uma senha Lá no posto fiscal Quem conhece Sabe do que eu estou falando Você pegava uma senha Lá no posto Lá no posto fiscal Ali na frente Certo? Aí essa senha Era um passe Para você sair Para você É Sair daqui De dentro do pátio Certo? Era um passe Para isso Uma vaguinha Aqui Show de bola Então esse Era o passe Então assim Hoje não tem isso Mas Eles tem uma fiscalização Tem um carro Que fica ali 24 horas parado E tal É aquela filhinha Para bater a nota Então tem um pátio Tem um monte de coisa Que o pessoal Não alisa não Beleza? Daqui a pouco Nós voltamos aí Fica aí Que eu já estou voltando Só lá Entregar a nota Ali já volto com vocês Vamos aproveitar Para bater o pneu Rápido É bater o pneu Vocês viram aí Notas Notas batidas Um foco Focopinho Aqui não tem aquele Takifura Takifura Takistora Não tem o pneu Os pneus japonês Que chama Takifura E Takistora Empresa também Não tem essa Formos não Takifura Takistora Mas tinha isso Mas tinha isso Não estava lembrando Do Arodim Nós estávamos mexendo Na borracharia Lá na 163 Aí estava Nós estava Eu e Arodim E Bodão E nós estávamos falando Rapaz E aqueles pneus Rapaz Os que prestavam Estourou E os que não prestam Está rodando Rependendo assim Você 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 fica aí Você Diga a ele Para não arrumar A preservada Nessa viagem não Tá Já basta Aquele lá de trás Que já me arrumou Confusão Aquele ali Aí quando você vai Dar 5 horas 4 e meia da tarde Ele me estoura Um pneu Olha lá Se você ficar Me sacaneando Vai continuar Amarrada A viagem toda E aí Viu Você fica aí Tá Até marreca Para ele Saber quem manda Aqui Manda aqui Aí Rapaz Tá Brinca Você Eu disse Que tu não ia Aguentar Essa viagem Tá Aí você Vem e me abre a boca Aí Olha lá Tá vendo Falei que tu me Não ia Gatou Vamos falar lá Do céu Bora Guarda os trem Motorista Rapaz Coisa boa É ar-condicionado O bicho bem geladinho Negócio bem geladinho Rapaz Coisa boa Ai senhor Acelera Falei pra vocês Naquela hora Deixa eu tentar Pior Eu falei pra vocês Do passe Do passe Você vai Você vai passar E ele arrasta Pedra E aí Já sabe O posto fiscal Onde você Fazia o Leriade Era aqui Você entregava Pro cara Aqui o papelzinho Que o fiscal Dava Na época Certo E Ó Tá modulado E A gente Ia-se embora Seguir viagem Beleza Rapaz Eu vou parar aqui Pra dar um pipi Peraí que eu não reavolto Bora Tá chovendo Tá chovendo aí Aqui tá chovendo Choveu a noite Doida De dia Agora tá calor Mas tá fresco Bora Negada Bora Negada Uhul Cristinápolis Quatro quilômetros Uba Uba Vinte Onde nós vamos almoçar Estância Cinquenta e dois KM Bora Que bora Acelera o carro Motorista Olha A onça Até o próximo vídeo Com a graça de Deus E Nossa Senhora Valeu Fica todo mundo aí Deixa aquele like Se inscreva no canal E bora Que bora Lá Valeu Ela Car E está Caos Lá E é Lá 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 Obrigado.